Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Panha de Campinas, esperando a sua participação. O tempo deu uma melhorada hoje, né? Pelo menos em relação a ontem, quando tivemos chuva, se bem que eu preferia chuva, viu? Chuva que pode fazer a diferença entre ter e não ter água aqui no estado de São Paulo. As imagens do céu de Campinas, deixa eu ver, Ney, as imagens da nossa cidade nesta sexta-feira, chegou a sexta-feira e está aqui, ó. Algumas nuvens escuras ainda na região, possibilidade de chuva, né? Mas sem aquela chuva forte de ontem, pelo menos segundo a previsão do tempo. Aliás, o sol está brilhando agora entre as nuvens e subiu a temperatura, 25 graus de temperatura, segundo o Cepagre da Unicamp, com umidade relativa na casa de 72%. Essa é a linda imagem da sexta-feira na cidade de Campinas. É, rapaz, ontem choveu, deu prejuízo para muita gente, mas foi uma ótima, uma bênção para o sistema cantareira. Chegou em 5,4% ontem o sistema cantareira, hein? 5,4% com a água que caiu ontem, o sistema cantareira. É uma notícia positiva, no entanto, não resolve o problema da crise hídrica. Subiu isso aqui, ó, né? É diante daquela imensidão vazia, porque foram usando a água o ano passado, enquanto a gente pedia para diminuir a retirada da água do cantareira, né? Foram usando a água, não fizeram racionamento, fizeram nada. Foram usando a água. E chegou mais uma temporada de chuvas com chuva abaixo da média. E a possibilidade de racionamento ainda existe. Só lembrando que ontem o governador Geraldo Alckmin esteve em Campinas e ele, pelo menos por enquanto, descartou o racionamento e também o uso imediato da terceira cota do cantareira. A terceira cota do cantareira é o restinho que tem lá no cantareira, viu? É o restinho que tem no cantareira. Usou essa água, acabou de vez, seca de vez. Pelo menos por enquanto, segundo o governador, essa água não será usada. Agora, meu camarada, essa crise da água tem mexido com muita coisa, hein? Tem mexido com o mercado, com o bolso do cidadão. Crise hídrica que fez, por exemplo, o preço da água mineral disparar. Tem muito supermercado aqui cobrando pelo litro da água mais do que por um litro de leite. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? A Karina Rick é quem traz os detalhes. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. O preço da água cobrado nos estabelecimentos está 50% acima do ideal por uma garrafa de um litro e meio, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais. Ela deveria custar dois reais, mas é encontrada por até quase três. É uma necessidade básica que não tem como ficar sem. Eu acho que por causa da ocasião de estar faltando água, que eles aproveitam e sobem um pouco, né? A pouca variedade de marcas ofertadas nas prateleiras dos estabelecimentos sugere menos competitividade. Portanto, um preço mais elevado. De janeiro a dezembro do ano passado, foi registrado um aumento de 14,79% no valor da água mineral. Mais que o dobro do ano anterior, quando o reajuste foi de 6,42%. O aumento nos preços preocupa os consumidores, que já sentem a diferença no bolso. Vai fazer diferença enorme. Se fosse para um litro, né? Mas quando você comprar a partir de todos os dias ou toda semana, esse preço já tende a aumentar bastante, né? Então você coloca não o preço do litro, mas você coloca o preço, por exemplo, de 20 litros. O que chama a atenção de muitos é que a água está mais cara até mesmo do que o leite. Neste supermercado, meio litro de água custa 1,49. Sendo que o dobro de leite, ou seja, um litro, custa apenas 30 centavos a mais. Curioso, porque a gente não vai viver só de leite, a gente tem que tomar água também, né? Não é possível, né? Porque a água vem da natureza, não é? O leite tem que ser ordenhado, tudo isso, não é? Então não é a razão para que a água custe mais caro que o leite. Mesmo com o aumento no preço da água mineral, os consumidores não enxergam uma maneira de gastar menos. A água tem que consumir quando você tem sede, então não tem como economizar, só no chuveiro. Você pode economizar para tomar banho, para lavar um quintal, mas para tomar é impossível. É a água que nos mantém vivos. Agora, o que muita gente não sabe é que, em média, 57% do valor total do litro da água são impostos. É, é. Você não está pagando pela água, você está pagando em impostos. Tem PIS, tem COFINS, tem até uma discussão no Congresso Nacional para que esses impostos sejam retirados. Só que, por enquanto, essa mobilização é muito tímida, viu? Aqui no Estado de São Paulo é que, pressionado pela falta d'água, o governo deu um passo à frente e anunciou a desoneração da água. O ICMS, que hoje é de 18%, cai para 7%. Para 7%. Você paga imposto em tudo e é o que você tem de resposta é roubalheira, né? É sacanagem. É gente metendo a mão no seu dinheiro, é corrupção. É notícia de que tem partido com dinheiro no bolso. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Você paga imposto para ser depois roubado. Para ser depois roubado. Pelo menos é isso que a gente tem visto e a Polícia Federal, o Ministério Público tem denunciado ao longo dos últimos meses. Ah, não está dando para aguentar, não, viu? Chega uma hora também, ó, que dá na telha, meu camarada. Dá na telha. E o negócio é o seguinte, enquanto isso, aqui no Estado de São Paulo falta água, a água sobe e o cidadão de bem pressionado pra caramba. Essa é que é a grande realidade. Olha, a Polícia Militar faz até o dia 12 de fevereiro um treinamento pra capacitar policiais na condição de viatura. Você já deve ter visto aí várias vezes a polícia em alta velocidade e é preciso mesmo habilidade, treinamento constante pra que os profissionais da segurança pública possam responder à sociedade à medida em que a sociedade precisa. Tem algumas imagens aí, ô, Felipe Pereira? Tem algumas imagens desse treinamento aí, Ney? Tem que... eu mesmo já participei numa ocasião, junto com os colegas da Rota, Rondas Ostensivas, Tobias Jaguiar, lá na capital paulíde. Um treinamento, rapaz. Os caras fazem de tudo com essas viaturas aí, viu? Fazem de tudo com essas viaturas aí. É impressionante. Pra isso é preciso, né, que o profissional, que o policial esteja, né, acima de tudo bem treinado. Um treinamento que tem que ser constante. O que tem de bandido abusado, solto pela rua, né, tentando escapar da polícia... É, mas não dá não, viu, meu camarada? É, a polícia vai em cima, a polícia vai em cima e vai te pegar, viu, ladrão? A polícia vai te pegar, ladrão. Vem comigo aqui, porque a Fernanda Marião tá ao vivo, vai trazer mais detalhes pra gente. Quem é que tá com você aí, Fernanda Marião? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, o Tenente Pereira, que é do 47 Batalhão da ROCAM, está aqui comigo, porque é ele que pode falar pra gente sobre esse treinamento. Esse treinamento, ele tem como objetivo preservar a vida, não só dos policiais, mas também da população. Então, Tenente, explica pra gente como é que esse treinamento ajuda a preservar a vida, como é que esse treinamento ajuda até na rotina dos policiais. Bom, primeiramente, boa tarde. A gente procura expor aos policiais as condições adversas que ele pode ter no dia a dia do serviço dele. Então, todas as simulações de algo que possa ocorrer no serviço, a gente coloca na pista. Algumas em um grau até mais difícil. Situação de estreitamento, frenagem de emergência, tomadas de curva, enfim, tudo que... Inclusive, a pressão psicológica que ele pode ter no dia a dia, a gente coloca no treinamento. Tudo que ele tem que passar, a gente transmite durante esse treino. Vocês simulam, então, ali uma perseguição, entrando num local de difícil acesso, né? Positivo. A gente começa com as questões básicas, né? Que são pegada no volante, controle da viatura, manutenção de primeiro escalão. E passo a passo, a gente vai evoluindo para as questões mais difíceis do dia a dia. Agora, teve um motivo especial porque o treinamento acontece no cartódromo da Lagoa do Taquaral. Aquele local foi escolhido porque a pista tem ali uma dificuldade maior para poder treinar bem mesmo? Bom, essa é a terceira etapa, é o terceiro ano que a gente tem efetuado esse treinamento. Já tem sido uma regularidade aqui em Campinas. O cartódromo foi escolhido justamente por ser uma pista feita para carte, ela ser uma pista estreita, curta, ela impõe mais adversidades ao policial. Em algumas situações da pista, a imperfeição, que é o que a gente encontra no nosso dia a dia, é o que gera maior dificuldade para o policial, que é o que ele vai encontrar na regularidade do serviço dele. Rodrigo, você tem alguma pergunta também para o tenente? O que eu vejo é que a gente tem uma tropa extremamente bem treinada, viu, tenente Pereira? E esse treinamento constante faz com que nas operações a gente tenha um resultado positivo. Agora, o que me preocupa muito, eu não sei se essa é uma preocupação da polícia, é que muita gente ainda não sabe como lidar diante da presença de uma viatura da polícia em deslocamento. Às vezes a viatura é chamada, precisa se deslocar em alta velocidade, eventualmente, em cima das avaliações dos policiais, precisa ultrapassar o sinal vermelho, precisa entrar numa contramão. Quantas notícias nós já trouxemos aqui em que há necessidade desse tipo de deslocamento. E as pessoas, me parece, que ignoram a presença da polícia, não só colocando em risco a vida delas, mas também atrapalhando o trabalho da polícia. É importante que as pessoas se conscientizem, hein, tenente? Viram? Ou a pessoa vê, passou a viatura, com a sirene ligada, com o som pedindo passagem. Tem que dar passagem, hein, tenente? É isso que você disse, né? Não basta o treinamento do policial, há que haver a conscientização de todas as pessoas. A segurança, na verdade, é dever da polícia, mas é responsabilidade de todos, né? Cabe até uma orientação aos telespectadores, né? A viatura em situação de emergência, de fato, ela precisa cortar o trânsito, passar no corredor de veículo, e a gente precisa dessa contribuição, afinal, são vidas que estão em jogo, né? Então, quanto maior a colaboração de toda a sociedade, maior e melhor o trabalho da polícia militar. É, porque existe procedimento. Você não imagina que uma viatura vai estar nessa situação se realmente não houver necessidade. Um policial não vai ligar a sirene e não vai andar em alta velocidade se ele não estiver em deslocamento necessário, depois de comunicar à central de operações, ou então de receber algum chamado. Quando há a presença de uma viatura nessa situação, e não é só a viatura da polícia militar, não. Tem a viatura do corpo de bombeiros, tem a viatura do SAMU, né? As ambulâncias. Quando há esse deslocamento, as pessoas precisam dar passagem. E, infelizmente, a gente vê no trânsito, não é só em Campinas, não, mas a gente vê no trânsito gente sem dar passagem, sem respeitar as viaturas.